Bom dia, hoje quinta-feira, 18 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos sobre veto da Dilma, medida provisória, lá fora a Europa em queda, nos Estados Unidos, as bolsas, os futuros operam em alta. Mas agora aqui para comentar sobre isso, tudo isso, sobre essa parte macro também, essa parte de bolsa, eu convido aqui o Gustavo Cruz, da área macroeconômica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Então, a gente vai comentar um pouquinho do veto da Dilma, do que tem agenda hoje na Câmara dos Deputados e do que está acontecendo lá fora, depois dessa decisão do FED de manter a taxa de juros. Comecei aqui pelo Brasil, então, a Dilma vetou, mudou-se no cálculo da aposentadoria. Ela mantém, então, a forma 85-95, aprovada por forma lamentares, mas agora ela tem uma forma progressiva a partir de 2017. Também ontem, na Câmara dos Deputados, eles aprovaram a medida provisória 670, que ela concede reajuste escalonado por faixa de renda do imposto de renda. E hoje a gente vai ter um ponto importante do ajuste fiscal nas Câmara dos Deputados, que eles vão discutir o votar o projeto de lei da desoneração da folha salarial. Lembrando que ontem o Levi falou que não vai ter exceção para nenhum dos setores, mas o relator da medida, o Pisciani, está falando que tem quatro setores que vão ter exceção para essa desoneração. Então, a gente tem que acompanhar bem de perto, porque isso influencia bastante na quantidade do ajuste fiscal, que será, de fato, conseguido ser atingido de fato. Lá fora, os mercados internacionais estão divergindo. Na Europa, eles estão bem vermelhos por causa, de novo, da Grécia, que continua as reuniões para decidir se vai pagar ou não, se vai conseguir pagar os empréstimos com a FMI. Lembrando que eles têm vencimento no dia 30, e são 1,5 bilhão de euros. Hoje vai ter reunião mensal do Eurogrup, que são os ministros da diferença de cada país da Europa. Eles devem discutir isso, devem discutir uma possível ajuda ou não, se eles vão pedir mais forte para a Grécia cumprir suas obrigações. E duas declarações importantes quanto à situação da Grécia. Primeiro, a da Angela Merkel, chanceler da Alemanha, falando que quer que a Grécia continue na zona do euro. E depois, o ministro da Alemanha, do Bundesbank, falando que não vão ajudar, que a Grécia tem que cumprir as medidas dela, que eles não vão fazer nada além do necessário, que eles já fizeram muito para ajudar a Grécia. Indo para os Estados Unidos, os Estados Unidos, o mercado respondendo um pouco à decisão ontem de Dementeu, a taxa de juros, dólar um pouco mais fraco frente às principais moedas. Diminuiu um pouco no mercado a expectativa de... A expectativa de aumento da taxa de juros para julho já era praticamente inexistente, agora para setembro o mercado agora tem um pouco mais desconfiado se vai ocorrer de fato essa elevação na taxa de juros já em setembro. Lembrando que ainda existe uma previsão para que ocorram duas altas nesse ano, segundo os membros do FED, uma seriam em setembro e outra provavelmente em dezembro. Mas o que mudou na declaração de ontem é que a mediana para o ano de 2016 caiu, ou seja, a alta dos juros lá, a sequência da alta da trajetória vai ser um pouco mais gradual, mais lenta. Então, isso afetou bastante a moeda do dólar frente às principais moedas no mundo. Eu vou voltar agora com o Celso. Bom dia a todos e até amanhã. Obrigado, Gustavo. Por aqui, os locais terminaram o dia. Net vendedores em R$ 35 milhões ontem na casa. Foram destaques na compra. Croton, Tim, Equatorial, Cielo e Vale 3. Na venda, Bradesco, Suzano, o GPA3 e Ambev. Nas duas pontas, Itaú, Petro 4, Petro 3, Itaúsa e Vale 5. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados praticamente estável em R$ 2,7 milhões. No destaque na compra, Brasil Foods, Croton, Suzano, Dufre, DA, GB33, Petro 4. Na venda, Bradesco, Itaú, Braskem, Natura e Localiza, Rente 3, nas duas pontas, Embraer. Agora, para iniciar a parte de fundamento, eu convido aqui, Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Vou comentar um pouco do acordo da Abril com a Saraiva. Hoje, a Abril anunciou a compra da Saraiva Educação por cerca de R$ 725 milhões. Se a gente considerar ali um EBITDA, que é a geração de caixa operacional da empresa da Saraiva Educação, cerca de R$ 150 milhões, a gente está falando aí de um múltiplo de 4,6 vezes. Então, assim, não foi nada exorbitante ali, já que a Abril negocia há cerca de 8 vezes ainda olhando para frente. Então, em termos de múltiplo, um múltiplo ok. Agora, em termos de estratégia, bem interessante aí para a Abril, já que ela, depois da reestruturação, etc., ela está buscando novas frentes aí e agora adquirindo essa parte da Saraiva Educação e para a Saraiva ali. lembrando que ela já vinha há algum tempo trabalhando na reestruturação da parte de educação, etc., e parece que agora jogaram meio que a toalha e fizeram essa venda. Só vale um paralelo aí que alguns dias aí estão especulando a Croton vendendo uma linha de negócios e aí seria algo como a parte de educação básica, né? A Croton também tem sistemas de ensino, etc. Há muito tempo já se fala dela vender, sai alguma especulação nesse sentido, então vale a gente ficar de olho porque saiu esse deal aí da Saraiva Educação, pode ter alguma coisa da venda da Croton. Lembrando que é bem relevante para a Croton, tá? Cerca de 4% da receita, menos ainda da geração de caixa operacional, mas vale a gente ficar de olho daqui para frente, nos próximos meses, tá? Bom, por hoje é só. Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Acho que vale a pena agora mencionar ainda aqui, tá de novo essa novela, Plano de Negócios e Desinvestimentos da Petrobras. O mercado está ansioso por isso, a divulgação só deve ficar para julho e a gente precisa saber quais são os ativos que eles vão vender. Vai vender Braskem, Gás Petro, abrir o capital da BR Distribuidora? O que ele vai fazer com o tempo aí esses 13 bilhões de dólares de desinvestimentos? Fora isso, a gente acredita que o plano de negócios de 2015 a 2019 seja na casa de 135 bilhões de dólares. Acima disso, tende a ser negativo para o ativo. A gente segue não recomendando a exposição. A Petrobras, inclusive, está na nossa carteira short semanal. Bradesco confirmou mesmo que fez oferta pelo HSBC, mas se concretizar mesmo, a venda só deve ocorrer no mês de julho. Estamos muito próximos também ao mês de julho. E, vamos lá de novo, pagou 10 bi pelo HSBC, é ok. Pagou 14 bi, como já saiu aí rumores no noticiário, negativo para Bradesco. Vale a pena citar ainda aí o setor de frigoríficos, o fim do embargo argentino. Isso tende a ser um pouco positivo. A ministra da Agricultura vem falando, a Cátia Abreu, dizendo que só Japão e Coreia do Sul vem conversando, tentando abrir Estados Unidos. É óbvio que isso seria positivo. Se tivesse que ter, a gente não recomendou a exposição no setor frigorífico, mas se tivesse que ter, Minerva seria um ativo para carregar. JBS é muito mais para treidar, devido ainda a um problema de governança corporativa. E Marfrig não é para ter de forma alguma. Vale o destaque nesse sentido. Vale o destaque também para alguns ativos. A Multiplan anunciou a recompra de ações. A gente vem destacando que está começando a ficar interessante o nível de preço. Tanto o Multiplan quanto o BR Malls, a empresa anunciou uma recompra de até 3,6 milhões de ações no prazo de um ano que se iniciou ontem, já valendo a partir de ontem. Vale falar de Lupatec, se alguém ainda tem. Grupamento de ações, 3 centavos, passa a valer R$ 25,00. Não parava de cair. Já caiu desde 2008, 99,82% o ativo. Impressionante isso, o quanto já caiu. E sobre a Iven, a SPX, uma gestora do Rio de Janeiro, ela reduziu posição no papel, o ativo não para de cair. É barato? É, a gente ainda não recomenda nenhuma exposição no setor de real estate. 5 ativos, 5 empresas que a gente gosta. MRV, Direcional, Iven, Ezetec e Elbor. Mas a gente ainda não acha que vale a pena se expor a esses ativos. Por quê? O cenário macro é bastante desafiador. Alta de juros, aumento do número de destrato, caixa econômica reduzindo, né? Ou pedindo uma entrada maior para financiamento no mercado secundário, restrição a crédito. Então, não tem uma exposição ainda ao setor de real estate. Se tivesse que ter, são esses 5 ativos aí. Direcional muito focado na baixa renda, muito focado no Minha Casa Minha Vida, faixa 1 até 1.600 reais. MRV na faixa 2 até 3.200. E as outras ali, Iven, mais classe média, Ezetec, mais classe média alta. Elbor também. Então, essas aí, digamos que fosse separar, são as empresas que a gente mais gosta, mas a gente segue não recomendando ainda exposição ao setor. Vale a pena citar o destaque na mesa de aluguel. Destaque ontem, Estácio, Vale 3, Marfri, a gente vem falando, né? Se tivesse que ter, era short. CSN e Lois Americanas. Estácio ainda teve bastante demandada por conta dos recalls que tiveram aí desde a semana passada. A gente vem chamando a atenção que poderia ter um squeeze para o ativo. E Vale 3 também foi bastante demandada. Grandes blocos aí de ações saíram. Na percentual short sobre o Free Float, Tecnisa com 14,7. Depois, Uzi Minas com quase 13%. OGX com 11,30. Magazine Luiza com 10,92. Cirela, 10,84. BRPR, 10,75. Vou ficando por aqui. E lembrando que a gente retorna no UFC a partir de 11,35 para falar um pouquinho sobre mercados e ações. Um grande abraço, um grande início de dia a todos e até lá. Um grande abraço, 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 um